Sementes de chia, linhaça e até o cacau em pó estão sendo considerados super alimentos. É porque eles prometem, além de ganho muscular, uma série de benefícios para a saúde, inclusive contra a depressão. Ao contrário da maioria das mulheres, a Bruna está se achando muito magra, quer ganhar massa e por isso a linhaça vai entrar na dieta. Eu estou no processo agora para ganhar massa magra, que eu estou muito magrinha, vou incorporar linhaça na minha alimentação no café da manhã, no almoço. Linhaça, quinoa, chia e cacau em pó são alguns exemplos dos super alimentos ou alimentos funcionais. Os super alimentos, eles são aqueles que trazem algum benefício para a saúde, além do que só calorias. Então eles vão ter fatores anti-inflamatórios, anti-tumorais, antioxidantes que são muito importantes para prevenir o câncer, prevenir o envelhecimento precoce. As promessas são muitas. Controlar o colesterol, melhorar a memória, reduzir problemas cardíacos e claro, emagrecer. Muitos ajudam até na depressão, como é o caso do cacau em pó. Mas antes de sair experimentando tudo, é importante fazer uma avaliação nutricional. Isso porque a nutricionista explica, nem tudo que é natural é bom para todo mundo. Ela ressalta que cada organismo é único. Ela vai calcular a necessidade de cada alimento durante o dia, de cada micro e macro nutriente e vai adequar aquilo especificamente para aquela pessoa. Então é o que a gente costuma dizer, que a dieta do seu amigo, do seu colega, não deve ser a mesma que a sua. O cacau em pó, por exemplo, é bom para combater a depressão, mas se ingerido com leite, diminui a absorção de cálcio. É importante a gente ter esses alimentos incluídos na nossa alimentação de forma equilibrada, junto com outros alimentos, junto com mais proteínas, fibras, de outros alimentos também, para ter uma alimentação equilibrada. Nessa área, a Viviane conta que já experimentou muita coisa, mas sempre aliando ao exercício físico para atingir o corpo desejado. O treino nunca está sozinho, é sempre com a alimentação, é sempre um bom profissional também de nutricionismo, de nutrição. Então os três andando juntos, você vai ter o resultado que você desejar.